Olá pessoal, Sonic na área trazendo mais vídeo pra vocês e bem galera no vídeo de hoje estou fazendo um novo episódio Já que eu fui no cinema eu pensei no seguinte Bé, por que não fazer uma das piores coisas que acontece em todo o cinema? Bom, vamos lá É o seguinte galera, a princípio temos, vamos dizer assim O casal lá que só vai ver o filme pra conversar no meio dele Se irrita pra caramba, aquele povo lá do fundinho que fica Ai, beija, ai amigo, você viu lá? Ai, namorado, namorada, namorada, você viu? Você viu lá o filme? Não, meu amor, que isso, não vi não Ah, então, no final do filme, o que que acontece? No fim do filme? Não, 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 não precisa contar, amor, não precisa Ai, eu quero contar No fim de 50 Tão de Cinza, o cara dá um carro pra mulher Então, ai meu Deus, ela conta o filme inteiro Ai, você já perdeu vontade, mano Você fica, tipo Tipo, você fica com vontade De se reembolsar o filme, mano Outro, outro tipo também Que é um dos que mais irritam em todo o filme É aquele mastigador Tipo, ele pega dois baldes de pipoca Tipo, gigante Mas o que que acontece? Ele come durante o filme Mano, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Parem de comprar pipoca pra comer durante o filme Come durante o trailer Que ninguém se importa Por que ninguém tem a brilhante ideia De comer durante o trailer Outra, outra pessoa Que eu acho que é uma das também que mais irritam É aquela mulher que vai beber de pão Meu Deus Tipo, ela vai ver um filme pra morrer de 18 E ela leva uma criança de 2 anos O que que ela tava pensando, mano? Claro que a criança vai chorar durante o filme Vai chorar? Vai! Ela fica o filme inteiro Filme inteiro Assim, chorando Tipo, tá lá numa parte importante Mano, não tem como conviver com essa mulher Ela só fica lá Vai passar Vai passar, bebê Sério Eu acho que isso vai funcionar Essa geração está ficando mais linda Mas continuando É o seguinte Outro tipo Que eu acho Que é um dos mais irritantes Tipo, pelo amor de Deus Eu sou também um dos mais irritantes Que é, tipo, você convida os seus amigos E tem sempre aquele frescurento Que vai com uma criança Ou o próprio cara é o frescurento Tipo Ai, minha senta não dá pra ver a cães Peraí que eu já vou pegar uma senta maior Ele pega lá pro trono Aí ele volta Ai, agora tá muito alto Deixa eu pegar um menor Ai, assim tá bom Ai, peraí que eu tenho que mijar Peraí que eu vou comprar mais duas coca Mano Isso irrita Mano, isso irrita pra caramba Por que é que eles não param com isso? Por quê? Por quê? Bom, agora o tipo mais chato de todo o cinema Todo, todo, todo É aquela pendente lá do demo Que o que que acontece? Ela não gosta de ninguém Que tipo O que que acontece? Ela vai lá Só pra te atender Ai, mano Você vai querer assistir que filme? Hum, deixa eu ver Ok Vai parar de que jeito? Ah, eu tenho meia Porque eu sou estudante Aqui a carteira Não, você já parece de 20 anos Você não é mais estudante Claro que sou Você tá aqui na minha identidade Ai, isso não comprova nada Ai, você fica lá na fila Discutindo com a mulher Quando você vai ver Que ela finalmente conseguiu Aprovar a sua opinião Você já tá com barba Já tá com cabelo mais longo Que o meu Mano Sério Eu odeio Essas minas Que ficam falando Bom, se você também Encontrou um tipo Muito irritante No cinema Comente aqui embaixo Nos comentários Eu leio todos os comentários Que vocês postam Todos, todos Acreditem Palavras de pó Mas continuando Se gostaram Cliquem em gostei Se gostaram Bastante Favoritem o vídeo Que isso ajuda muito Um grande abraço Fiquem bem E falou Oh, 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 oh Tchau.